É sério, é sério, é sério Eu vou sair cedo hoje do trabalho Vou me preparar pra hoje se encontrar Tem 24 horas que a gente se deu Na minha já faz muito tempo É lindo que a paixão me leva Mesmo que demore por você eu me pego Mas venha correndo que a noite é uma aliança Tenho tanta pressa Estar em seus braços e poder te amar Nada se engano não vou aproveitar Eu não vou deixar nada pra amar Mas a noite é uma aliança Eu vou fazer O que eu sinto com você? Amigo! Eu vou fazer Tudo para te convencer O que eu sinto com você é sério É sério, é sério É sério É sério É sério